Você que se liga aqui na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Este é mais um Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Por aqui a gente trata sempre dos assuntos do cotidiano da Unesc, do que é destaque na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, enfim. Sendo Unesc e sendo serviço para o sul catarinense, é assunto aqui no programa. O Nossa Unesc é uma realização da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Com os seus cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital, convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar o profissional do futuro na comunicação. E por falar em futuro, a gente vai hoje tratar de inovação aqui no programa. E nós vamos conhecer em detalhes uma plataforma que foi desenvolvida aqui na Universidade, por acadêmicos nossos, nesse campo da inovação, e que tem os dois pés na atualidade. Porque ela lida com a saúde emocional, ela oferece uma ferramenta efetivamente inovadora, no sentido de amparar trabalhadores e empresas, nessa questão do monitoramento da saúde emocional dos trabalhadores. Uma ferramenta interessante, inteligente e que ganhou, nesse ano, relevância estadual, recentemente, nos últimos meses, em função de uma competição estadual para a qual ela foi levada e trouxe expressivo resultado para a Universidade. É um dos tantos momentos focados na inovação em que tivemos o que comemorar em relação a novidades aqui na Unesc. E nós vamos nos aprofundar nessa novidade no programa de hoje. Convidamos você a ficar conosco e conferir esse destaque na sequência. Recado da Ecocria agora. Em um minuto, apresenta o nosso convidado e começamos o bate-papo do programa de hoje. Então, saia daí e já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Comunicação Digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Voltamos, voltamos com o nosso Unesc. É o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. E hoje o assunto já está anunciado. Nós vamos conversar sobre inovação aqui. Eu tenho a satisfação de receber o Cassiano Farias. O Cassiano é nosso aluno. Décima fase do curso de Direito. Reta final do seu curso aqui na Unesc. E participa de todos esses movimentos associados à inovação. E ele tomou parte de uma plataforma super inteligente. Super interessante. E que faz essa conexão com algo muito atual. Que é o estado emocional. Não é a saúde emocional de trabalhadores. E o que isso impacta na rotina de uma empresa. E eles trabalharam o desenvolvimento de uma ferramenta. Que auxilia ao mensurários. E o Cassiano vem ao programa nos contar mais detalhes. Tudo bom, Cassiano? Tudo bom, Denis. Muito obrigado pelo convite. Vim aqui poder ter essa honra de representar toda a nossa equipe. Que é composta, além de mim, por mais seis estudantes. Todos aqui envolvidos também com empresas júnior. Isso é uma coisa muito bacana que nos enche orgulho. De poder estar aqui discutindo um pouquinho sobre inovação. Sobre essa plataforma que tanto nos enche de orgulho. Que é a plataforma Psyl. Psyl. Isso, plataforma Psyl. Tem um trocadilho de palavras aí para explicar esse nome. Foi desenvolvido no Reuni Challenge. Que era a competição. A maior competição de empreendedorismo universitário do estado. Que a gente teve a honra de participar. Para desenvolver essa plataforma lá durante 24 horas. Foi 48 horas que a gente teve basicamente para trabalhar essa ideia. Totalmente genuína e, bem, foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Que eu já tenho a honra de representar e estar aqui localizando todo o nosso trabalho. Ô Cassiano, como é que nasceu a ideia da plataforma? Então, a ideia surgiu, ela foi idealizada em uma fase um pouco mais embrionária. Quando a gente estava conversando ali, discutindo sobre que ideia a gente iria propor nessa competição. Porque eles nos davam ali inúmeros direcionamentos para atacar dentro das ODS da ONU. E o Anderson, na oportunidade, chegou a entender por que a gente não trabalha um pouco mais a questão da ODS da saúde, a saúde mental. E a partir... O Anderson, que é um dos nossos programadores, né? Que também é estudante da Unesc. E faz parte da equipe. E a partir dali a gente foi discutindo, foi trabalhando. E a gente, em questão de 10 horas, conseguimos criar já um panorama geral do que a gente iria fazer. Que é a ideia de unir a gamificação à problemática da saúde mental. Trabalhar muito o aspecto visual para que a gente pudesse oferecer uma maior solução, um maior impacto na solução desses problemas. E o mote pensado foi justamente encontrar uma maneira de mensurar questões emocionais do trabalhador, fugindo daquilo que é convencional, né? Porque tem métodos que aí estão convencionais e vocês quiseram fazer algo diferente. Sim. A saúde mental, ela é hoje um dos hubs de maior interesse, assim, dentro dos meios corporativos. E não só dentro dele, mas acho que dentro da comunidade geral. Está em alta. E há uma dificuldade muito grande de solucionar esse problema. A gente tem dados da OMS que indicam que desde 2019, quando a gente começou, já em 2020, ser acometido pela pandemia, mais de 86% da população sofre de ansiedade. Isso impacta de maneira significativa, não só na produtividade, mas como na própria dissidência de trabalhadores, trocas. E como é que a gente iria dar uma solução para isso? A nossa ideia é, basicamente, não é dar uma solução efetiva, mas fornecer indicadores para que o RH consiga atacar esse problema de uma maneira mais efetiva. Então, é aí que a gente tentou explorar o aspecto visual que envolve a qualidade de vida, né? E a gente, para isso, se valeu do questionário Rucol. Naturalmente, é um questionário que é passado nas empresas, por meio de uma tabela, você vai preenchendo. Só que isso fica lá restrito. Às vezes, na sala do RH, vem por meio de um relatório para o gestor. Mas quando a gente implementa isso de uma maneira visual, né? E talvez agora, não sei se eu já posso entrar um pouco mais na ideia e no conceito. Quando você traz isso para um avatar, simbolizado por uma árvore, né? Onde cada colaborador, ele se identifica com aquela árvore, ia depender do seu estado mental, né? Porque o questionário Rucol trabalha de uma escala de 0 a 5. Então, suponhamos que ele responde essas perguntas todas. O questionário indicou ali um valor abaixo de 2,5. Então, a árvore dele, ela acaba definhando e você tem essa contraprestação visual. Se ele tem um resultado bom, né? Que dê a qualidade, que mostra que a qualidade de vida dele está boa. Então, a árvore, ela prospere. Então, tu trabalha muito esse aspecto visual. E a ideia é que a gente individualize cada colaborador em um avatar desse. Então, você pega uma empresa com 300 colaboradores, com 1.000 colaboradores, em vez de tu ter uma planilha para cada um deles, tu abre a plataforma e tu vê a floresta. E tu consegue identificar, né? Cada colaborador, e se a floresta da tua empresa está prosperando ou está definhando em aspectos relacionados à saúde mental. Então, apostando muito nisso que a gente, na ideia de tu conseguir visualizar o estado emocional e a saúde e o bem-estar dos teus colaboradores da empresa para poder ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões e ser impactado, de fato, por isso, né? Mas, Cassiano, a constituição, digamos, na plataforma dessa árvore de cada um, aí ela se dá pelo jogo, né? Sim. Que a pessoa vai individualmente trabalhar ali, participar, é isso? Perfeito. A ideia da gamificação, né? Que a gente aposta fortemente dentro da plataforma aqui, é chato e é amoroso você ficar respondendo uma tabela a cada dois meses. Então, a ideia é que a gente, por meio da plataforma, consiga introduzir em doses meio que homeopáticas, duas, três, quatro questões por dia, e a pessoa vai respondendo isso de uma maneira um pouco mais fluida, mas sem ter uma obrigação muito grande com isso, de uma maneira natural e também se valendo das tecnologias, né? Porque hoje em dia você vai querer afastar o seu colaborador, o seu funcionário de um smartphone, de uma tela de computador, você está conscientemente conectado. Então, ao longo do seu dia, você vai recebendo essas notificações e conforme tu for respondendo essas notificações, elas vão entrando nessa base de dados, que é o final aí de duas semanas, um mês, você já consegue traçar esse perfil e ao decorrer, tipo assim, de seis meses você usando essa plataforma, a árvore vai murchando, vai crescendo, vai depender de como ele vai respondendo essas questões. São questões simples relacionadas a o quão ansioso você está hoje, de zero a cinco, o quão satisfeito você está com a sua noite de sono, de zero a cinco. E a gente sabe que alguém pode estar muito bem, em determinado mês, mas daqui dois, três meses, ela não está tão bem. Então, isso lhe permite também ter um histórico de longo prazo, identificar e fazer relações. Por que aquele mês, determinado colaborador estava dormindo mal? E você faz uma relação com algum evento que aconteceu na empresa, algum evento que aconteceu na região. Então, isso lhe dá indicadores muito mais assertivos para você trabalhar essa questão da qualidade em vários domínios. tendo que o questionário Rucol, ele trabalha com o mental, com o físico, com o ambiental e com o social. Então, é um mapa muito mais completo e com esse apelo visual. Olha só. E a forma de monitoramento, digamos, do trabalhador na plataforma é dando a ele acesso à gamificação. Ou existe alguma outra forma que a plataforma trabalha de acompanhamento da pessoa? A gente fornece a plataforma para que o colaborador se sinta confortável em fornecer também essas informações. Porque quando a gente diz que a gente quer oferecer um serviço para melhorar a qualidade de vida e os problemas relacionados à saúde mental, isso não pode ser uma imposição. O trabalhador não pode ficar ali, eu sou obrigado a responder essas perguntas. Então, apostar na gamificação e neste conceito visual é para que o colaborador também adquire este hábito do autocuidado. Então, quando ele se vê em um avatar, em uma árvore, ele percebe que às vezes ele está definhando, que ele está prosperando, ele começa a ter mais cuidado para si, para o seu estado. E isso eu acho que acredito que é muito interessante, porque a gente também aposta nessa ideia do jogo casual. Então, a ideia da gamificação é você sempre trabalhar. Então, o visual, o jogo casual, você vai respondendo as perguntas e você vai vendo que a árvore vai modificando determinados períodos do mês. E a gente também procura outros instrumentos para fazer com que o colaborador se sinta confortável em aderir à plataforma, que a gente está desenvolvendo o que a gente chama de um botão do assédio, por exemplo, que você clica naquele botão e se manda uma mensagem para você se sentir assediado pelo seu gestor ou por algum funcionário ou colega de trabalho. Você pode entrar em contato diretamente com a empresa sobre esse botão, ele dá uma chamada direta, que é muito mais tranquilo do que você fazer uma denúncia pessoal. Então, acho que o fato de você estar um pouco blindado, às vezes, pelo anonimato, porque é bom frisar que o colaborador não tem acesso, não conhece quem é a árvore do lado, ele não sabe a quem... Quem está lendo aquela... Isso, quem é o colaborador do lado, ele vai ver a floresta, vai abrir a floresta, ele vai ver que tem várias árvores boas, que estão definhando, que estão prosperando, mas ele não sabe qual o colaborador é aquela árvore. Só o gestor de RH, porque por óbvio, o gestor de RH tem que ter um controle maior para poder fazer as medidas assertivas. Então, você está resguardado, de certa forma, no anonimato das suas informações. Ninguém vai saber o quão ruim você está, o quão mal você está passando, etc. Bacana. Nós vamos continuar no assunto, porque já perceberam, o Cassiano trouxe uma primeira colocação aqui, uma primeira apresentação, já perceberam que a plataforma é ampla e ela lida com algo muito pontual, muito do momento, muito da hora, que é essa questão da saúde mental. Continuo falando em seguida com o Cassiano sobre a plataforma Psyu. Mas antes, mudando de assunto, vamos até a redação da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc. A Maga Estopassori está conosco e fala sobre os resultados do recente Inova Jovem, que nesse campo da inovação foi uma iniciativa recente na sua segunda edição, muito bacana, a interação da Unesc por meio da inovação com estudantes e escolas aqui da região. Conta para a gente aí, Maga. A Unesc é repleta de boas iniciativas que são abraçadas por todos os estudantes de dentro e de fora da universidade, como essa daqui. Ideias inovadoras para reciclagem, reutilização e monetização de materiais como tampas, lixo eletrônico, restos de materiais de construção, resíduos orgânicos e até gases foram apresentadas na grande final do projeto Inova Jovem 2021 aqui na Unesc. O evento reuniu estudantes do ensino médio de escolas de toda a região no auditório Rui Rilse para apresentarem as 10 melhores propostas da ação idealizada pela Agência de Desenvolvimento e Inovação e Transparência e Tecnologia, a Aditi, aqui da universidade. A temática da edição propôs que os mais de 500 alunos participantes apresentassem soluções para transformar lixo em negócios. E as ideias apresentadas surpreenderam os cinco jurados avaliadores. O projeto vencedor, entre os 54 inscritos e os 10 selecionados para a final, propôs uma forma automatizada para a separação de tampas de garrafa PET de acordo com as suas cores, o que eleva significativamente o valor do material para reciclagem. O nível deste, dos demais projetos apresentados para o gerente de inovação da Unesc, o professor Oscar Montedo, foi excelente e demonstra a capacidade dos estudantes de encontrarem soluções e mergulharem no universo da inovação. O Inova Jovem, conforme destacou o professor Oscar, é realizado a partir de uma metodologia Junior Achievement, já validada e aprovada mundialmente e representada pela colega Agnes Piangers no encerramento do projeto. Bacana, né? Só existe um planeta Terra, então é bom que a gente cuide bem dele. Eu volto com você aí no estúdio. Legal, legal. Obrigado, Vilmaga. Essa e outras notícias você encontra lá no unesc.net barra AGcom, onde estão postadas as notícias produzidas pelos nossos jornalistas aqui da Agência de Comunicação da Unesc. Fazemos um intervalo na volta e sigo com o Cassiano, mais da plataforma Psyu, mais desse trabalho bacana que tem toda essa identidade com a inovação aqui na Unesc. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o nosso Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Hoje, conversando com o Cassiano, que veio aqui contar um pouco mais dessa plataforma muito bacana, a plataforma Psyl. A gente volta a tratar dela na sequência. Antes, lembro que este programa é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc. E nós estamos aqui desde os estúdios da Unesc TV, no campus da nossa universidade, para esse programa que é retransmitido pelas nossas emissoras parceiras de rádio e televisão. Mas agora, eu quero trazer aquele recado para você que vem lá da Unesc Virtual, professora Bianca, equipe da Unesc Virtual. Nosso EAD da Unesc que está cada vez mais consolidado. E está esperando por você, porque o EAD da Unesc, o nosso Unesc Virtual, oferece um campo de oportunidades no estilo Unesc de ensinar também na modalidade à distância. E hoje, a nossa convidada para deixar o convite, o seu comentário aqui sobre o diferencial da Unesc Virtual, é a Fabiola, que é nossa aluna de gestão de turismo aqui na Unesc Virtual. Fabiola, como é que é para você fazer a Unesc Virtual? Conta aí. Sou Fabiola Sequinel, aluna do curso de gestão de turismo da Unesc Virtual. Uma oportunidade única para que eu pudesse realizar mais um curso, uma profissionalização em um dos ramos que eu gosto, que é o turismo. Ótima experiência, excelentes gestores, administradores e monitores. Estamos muito bem acompanhados neste novo curso e nesta nova modalidade à distância. Legal, bacana. Parabéns, viu, Fabiola? Continue firme nos seus estudos e essa é a Unesc Virtual feito convite para você. Bem, eu retomo o bate-papo aqui com o Cassiano. O Cassiano é nosso acadêmico de direito e faz parte desse grupo que desenvolveu a plataforma Psyu, que conta também, né, Cassiano, com uma inteligência artificial com ela, né? O que tem de inteligência artificial associado à plataforma? Sim, né? A gente acredita que também um dos grandes diferenciais, né, da plataforma que a gente está desenvolvendo é agregar também o Learn Machine, né, que é a inteligência artificial, que a gente consiga, a partir desta IA, né, traçar um perfil individual para cada colaborador que usa essa plataforma, algo que analogicamente é muito complicado. Então, pensa que a partir de num primeiro prazo, num primeiro momento, em seis meses, a gente conseguiria, a partir das respostas que esse colaborador foi dando, traçar certos indicadores, assim, mais emergentes dele. Então, a própria plataforma começa a direcionar, né, certas perguntas mais específicas, começa a modular as perguntas, começa a dar indicadores, já dá alguns alertas automáticos para o gestor de RH para chamar a atenção. Imagina, a gente está falando, a gente pretende, né, muitas vezes, falar disso com empresas que trabalham com 1.500 funcionários, 2.000 funcionários, 3.000, 10.000. Então, é muito complexo, a partir de uma análise, né, individual, de cada um, você saber esses indicadores específicos. Então, a inteligência artificial vem para dar esse auxílio, para conseguir direcionar, né, eventuais problemas emergentes que, de uma maneira analógica, seria muito mais complexo, muito mais difícil. Certo, mas aí tem, tem, tem condições também, o colaborador de acessar a plataforma por inteligência artificial. É aí que vocês fizeram a associação. Sim, a inteligência artificial, na realidade, ela fica atrás, né, fica de plano de fundo, aprendendo, conforme o colaborador vai respondendo. Então, ela está ali, ela vai estar sempre de plano de fundo, e conforme ela adquire um grau de instrução, de dados, de informações, ela começa a agir. Então, é como se fosse um, é, é de subplano, e conforme, né, você tem uma base, vai aumentando a base de dados, mais complexo, e mais completo, ficam essas, esses, esses, esses indicadores que ela dá, né, que ela, que ela poderia dar oportunidade para o RH, e para o próprio colaborador, né. Ô, Cassiano, e a plataforma já está apta a ir ao mercado? Como é que está essa questão de colocar no mercado? Sim, então, a gente, como eu acabei de falar, né, ela foi desenvolvida, ela começou a ser pensada a partir do Hackathon, do Reuni Challenge, que é muito recente, então, nós estamos já, ela foi criada conceitualmente, ali, e estamos em fase de desenvolvimento, a programação já está em estado avançado, a parte de design gráfico também, aqui as questões também, que é natural, como a gente vai lidar com dados sensíveis, existe todo um protocolo de cuidado com esses dados, que a gente vai precisar implementar antes de rodar, isso tudo é pensado, né, e a ideia é que a gente consiga implementar, né, essa plataforma já a partir do ano que vem, no janeiro, fevereiro, já está com esse MVP rodando dentro da Unesc, né, que foi a primeira instituição que nos abriu as portas, que, e isso é muito, nos deixa muito grato, assim, né, de ver a instituição acolhendo uma ideia que foi criada, né, por estudantes, por pessoas que estão aqui identificando essa dor, né, e é interessante porque a Unesc, ela carrega já essa, este título, né, de um ambiente agradável de se trabalhar, né, se não me engano, teve, foi considerado... entre as empresas com essa distinção, com essa distinção no mercado, então, tu trazer uma plataforma para que também mantenha essa distinção, né, e potencialize algo que já é algo que a distingue das demais, é algo que nos deixa muito felizes, e a gente acredita estar, sim, rodando ela dentro da Unesc a partir já do início do ano que vem. Oh, bacana, bacana. E em relação à equipe, né, vocês atuam com uma equipe multidisciplinar, você, por exemplo, é do direito, aí você tem colegas de outras áreas também, né? Sim, para... hoje é muito importante, né, a gente trabalhar com equipes multidisciplinárias, porque a gente se complementa dentro das nossas limitações, por exemplo, eu não sou um programador, eu não conseguiria desenvolver isso, então, como também não entendo muito de biostatística, entendo muitas partes legais, as questões relacionadas à proteção de dados, à gestão, eventualmente, então, a gente tem na nossa equipe o Anderson e o Felipe, que são alunos da TI, aqui da Unesc, de sistemas, né, que vão cuidar dessa parte da programação, a gente tem a Vic, a Victoria, né, e a Caroline, que são da... uma das ciências biológicas, que é a Caroline e a Victoria das ciências... engenharia ambiental e sanitária, e também a Júlia, que é... que apresentou o pitch, inclusive, agora na inovação, que é do direito, minha colega, e o Leonay, que é da matemática, que vai dar esse auxílio, faz parte do grupo de pesquisa de bioestatística da Unesc. Então, tu percebe que a gente já está aqui em várias trens para conseguir oferecer, né, de fato, um produto viável, que seja otimizável por todos, por todos, né, que estão ali dentro, trabalhando, pessoas, todos envolvidos com a empresa júnior, né, então, que já tem esse ar empreendedor, que já tem essa visão mais ampla de atuação no mercado, de querer se posicionar, né, como protagonista, assim, dentro. Legal. Você tocou aí numa questão importante que encampa o direito, né, que engloba o direito, que é a proteção de dados, que tem uma relação muito íntima com essa plataforma que lida com dados pessoais, né. E atualmente, a proteção de dados, né, há quatro semanas, já foi aprovada no Senado, né, e agora virou cláusula pétrea, né, da nossa Constituição. Então, quem achava que não iria precisar se adequar, hoje é uma realidade, tem que se adequar a LGPD cada vez mais emergente, né, que as empresas criem protocolos de segurança. E por óbvio que a nossa plataforma, por lidar com dados sensíveis e dados, assim, que eu digo que são muito mais sensíveis que um RG, que um CPF, que um número de telefone. A gente está falando da intimidade das pessoas, né. Você vai responder ali sobre o quão satisfeito você está, às vezes, com a sua vida sexual. Então, são coisas, assim, que exigem um grau de cuidado muito grande. E até porque o nosso interesse é que o colaborador se sinta confortável em responder essas perguntas. E como é que ele vai se sentir confortável se ele não sabe quem vai estar manipulando esses dados? Então, a gente tem uma preocupação muito grande para, antes de começar a rodar, ter todo um protocolo de cuidado e de manutenção desses dados, porque a gente acredita que isso é de máxima importância, né. É, e isso cria um banco de dados também individual e coletivo ao mesmo tempo da maior importância e, no fim das contas, essa é a razão, né. Você tem um banco de dados que permita também no caso, nesse caso, a empresa que contratou o serviço para ter um subsídio denso para amparar os seus colaboradores, né. Aí é que está. A riqueza da nossa plataforma, além dessa apelação ao aspecto visual, né, são a base de dados que você vai ter, né. E até para o próprio colaborador, imagina, você tem uma base de dados de como estava a sua saúde mental durante dois anos, três anos. Isso é de uma riqueza ímpar. E para a empresa também, isso é de... Então, ter cuidado com esses dados é algo que a gente tem que colocar como um principal objetivo, né, para conseguir, né, de fato, implementar um produto que seja confiável e que seja... Que instigue, né, o colaborador a, de fato, participar dessas questões, a aderir à plataforma, né, porque ele é de uma decisão voluntária, né. A gente trabalha em um modelo de negócio onde não adianta colocar essa... A gente implementar um sistema desse dentro da empresa e chegar lá os gestores e dizer assim, ó, você é obrigado a responder, você é obrigado a participar. Não, não é neste modelo de negócio que a gente trabalha, né, por meio de uma adesão voluntária do colaborador. Perfeito. Cassiano, olha, parabéns, cumprimentos aos seus colegas também, a equipe toda, é uma bela sacada que a gente tem certeza que só cresce. Você vai ouvir falar muito ainda dessa plataforma, a PSIL, que tem esse pessoal que uniu forças nesse projeto muito bacana, tocando, levando adiante essa plataforma. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, Denis, obrigado pelo convite e estamos aí à disposição, se quiserem conversar, entrem em contato, a gente é muito acessível e muito obrigado. Legal, bacana. Recebemos aqui o Cassiano Farias, nosso acadêmico do curso de Direito, representando a turma toda que ele nominou há pouco, parabéns a todos, que nos permitem conhecer essa plataforma, a plataforma PSIL, que é já referência em inovação com a apresentação dela em recente evento estadual, a Unesc ficou confirmada como a universidade não estatal mais inovadora do estado de Santa Catarina. E esse foi o destaque desta edição do nosso Unesc, agradecendo o seu prestígio e a sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.